Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Dungeon E na Dungeon você encontra tudo o que precisa para fechar os seus decks de Magic Você também encontra Flash and Bud, Digimon, Yu-Gi-Oh, One Piece, Pokémon Tudo de card game tem na Dungeon E é claro, não se esqueça, use nosso cupom FOGUETE05 nas suas compras e ganhe descontos Bom jogo Bora para a primeira rodada Treina, professor, treina que dá bom, dá que legal Beleza, Diego, vamos nessa, bom jogo Ok Não é a minha mão favorita de Magic, mas ok Vou sim, Cezinha, vou jogar sim, mano Vou jogar sexta e sábado, inclusive, vou jogar dois Esse MH3, estou tão hypado que eu quero jogar dois O Diego está jogando Vou jogar lá na monte, Cezinha Ele joga no pré, lá na monte Boa, Jo As Aquedus Aquedus, eu não sei se eu gosto muito não Ah lá Eeeh Goblin Eeeh Goblin Eeeh Goblin Fazer mana vai Mana vai A play é um pouco chata porque a gente não ganha vida, né Só perde Ficou complicada Por quê? Porque eles são muito melhor que canhonada, né irmão Por isso que eles estão caros O Apple ficou caro por isso Bem enganado Ah, vai fazer um brinço Ok Aqui eu vou tomar ali uma Cacetade Vai lá É, porque é o único que realmente limpa a borde, né mano Um, quatorze Aqui não vai dar tempo nem de brincar Aqui não vai dar tempo nem de brincar Três na mão Bora, Diego Tá pensando o quê, rapaz? Tá pensando o quê? Vamos pro jogo Dois Tá doze Passou Ah, Diego Qual é, cara? Não fez nada Quem é um? Tá doze Vai lá. Vou dar. Tá 12. Duas na mão. Goblins combou, deixa combar, né, mano? E resolve aí. Tem que anular e aí ele vai fazer um monte de coisa lá. Vai, vai, faz o que você precisa fazer. Nada? Ah. Transforme. Vai lá. Sim, professor, é um bom deck, Griggs é fim. Toma uns hate que eu não precisava, toma, mas é um bom deck. Fiz loot, então. Tem que tomar três aqui. É sete. É, acho que não vai dar, amigo. Três de vida. Pô, mano, dá o spell que você tem aí. Ponder. Paralhar. Paralhar. Calma. O que é essa? Vai lá. Um de vida. É muita vida? Uma na mão? Duas na mão. Vampire Kick. Vamos a um de vida. Um de vida. É o Pierce. É o Pierce. Calute. Calute. Um de vida, meus amigos, um de vida. Se você quiser aprender a jogar com esse UR Scred, o... Vou pegar isso aqui. Vai morrer no terreno? Ah, é o que tem, cara. Não quero nenhuma que eu... Se eu pagar cinco pra comprar com a Lore, eu tô morto, né? Três. Eu quero dois bolts. Eu quero. É o melhor TP. O Spock é campeão do challenge com esse deck ontem. Se você quiser o Side Guide dele, ele vende, hein? Fala comigo que eu passo o contato do mano Spock. Pode adquirir Side Guide pra jogar bem de UR Scred. Só não faz terreno, cara. Só não faz terreno. Aqui eu dou um CS, aí ele paga três. Essa. Duas. Três. Quer resolver o looting, né? Tá bom. Resolve aí. Joga aí, amigo. Paga duas. Que boas. Eita. Ah, mano. Mas aí você tá jogando em volta da minha carta, Diego. Que isso, amigo? Você tá sabendo brincar, não? Que isso, cara? Ah, e o amigo não ajudou a gente. Fala, Gilberto. Boa noite. Fala, meu Anumuca. Boa noite, meu querido. Boa noite. Boa nem25. Então, Joe. Ah, por que que eu tô Side-ando ou um bloco deles aqui, né? Se eu tenho um Mustang do side doe... Barranara. Ah, que dos Burn. Tira os 2.000. Tira os 4 Ponder. Ok. Tem que ter tirado aqui. Aí sobe 3 Gorila Xamã e 2... Ah, o que eu subi, eu tinha subido certo. Só tinha tirado a carta errada. Pera, eu tirei alguma coisa aqui. Tem lista desse deck? Tenho. Raio na Bird. Então, Spock é o nome do jogador. Por que chama Spock? Ah, porque eu quis fazer uma homenagem para o mano Spock. Oh, tá um Ponder. E o que eu tirei? Mano. Head. Atira 3 Ponder. Olha o errado. Olha o errado. Essa play aqui é bem difícil mesmo. É chatona para o R. É. Põe essa mão, hein? Essa mão é horrível. Um. Um terreno e um sonho. Comprar a mana do topo. Poxa. Que Ponder, que se não tiver terreno a gente embaralha. Ó. Obrigado. Foi minha match mais sofrida no 5k. Ganhei com 1 de vida. Ah, imagino, mano. Mas aqui está tudo diferente. Eu tenho 2 Spell Pierces. Você não vai fazer uma mágica, né, cara? Você sabe que eu tenho um Spell Pierce aqui. Brincadeira comigo. Armin. Onde é dessa mágica? Parque. Deixa ele ver o raio. Acho que ele vai tirar minha Loren, né? Pra não errar. Vai ter que tirar meu raio. Se ele fizer um bicho, vai ser... Tira nosso... Gostei. Não consigo fazer até... Burila aqui. Tá à toa mesmo, sobrando? Uma mana. Vermelha. E... Outra. Oi, Gorila Xamã. Bom, fez o looting. Quem você vai jogar nesse loo pra gente? Pimp. Pimp. Paga a sua mana. Não quero. Beleza? Matou o Gorila. O Gorila ganhou 3 de vida. A gente já... E vai lá. 4 na mão. Errei. Putin. Vai lá. Vai lá, Rakdos Burn. Tomar 3. Ele vai ganhar 3. Tem 2 na mão. Cara, eu podia muito comprar um Gorila aqui do topo, assim, sabe? Pra um Gorila Xamã. Não. 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 Cara, não tem muita escolha. Tem que fazer isso. Aqui eu tenho que comprar um Bolt. Não, Deck. Vou torcer pra ele comprar muito mal. Não. Não. Tempor history. Quem? O bicho? Oi. Prazer. No Burila Xamã. Gurila Xamã chegou numa fome, meu amigo! Uma fome... Nossa, e comprei a carta certa. Gurila Xamã... Oh, o cara comprou um dog. Essa doeu! Doeu nada, rapaz! Doeu nada! Safe demais! Eu acho que eu quero ir. Ele vai bater, a gente vai ter que colocar. Quero isso, compro essa. Só duas. Fala, mano! Stomp, meu querido Matana! Como estamos, irmão? Que boas! Eu bloco, hein? Eu bloco, hein? Eu bloco, hein? Vou tirar uma land do deck. Oxe! Ficando quatro. Solar and Terror. Quatro mana, cinco, cinco. Justo, né? Eu sei! Eu sei! Eu sei, Stomp! Esse deck aqui... Olha o nome dele aí, ó. O R Spock, né? É o deck do cara. Ou o cara do deck, não sei. E... É o Pirsamos. O Boltzinho? Obrigado! Pincão. Tem uns decks que são assim mesmo. R... Gricks Luffy, BR Ramuda. Esse BR Ramuda barra BR Beiço, eu também acho bem legal, viu? No LAN até vou dar, hein, meu amigo. Tudo nosso aqui. Esse G2, pelo menos, é nosso. Pôr a cobra na mesa aqui pra ver se ele conspede. Fala, Felipe! Filho do Spock, chegou um, ó. Pegou um filho do Spock aí. Galera, quem quiser o guia de side do Spock, manda um WhatsApp aqui e a gente passa o contato dele, tá? Ó. Um a um. Podemos perder esse jogo porque a match é bem difícil. Mas... Mas temos chance. Chances. Vamos tentar. O Gorila Xamã aqui tem que ser encaixado no ponto certo. O G2 apelou. Apelei o quê? Apelei, peguei a pior bad match. Quando eu jogo de o B Espírito, ninguém fala isso, né? Zuberas, né, Spock? Ou Birox, ninguém fala isso. O que é esse BR Ramuda? É o Goblins Combo, né, mano? Na mão do Ramudão e do Beiço de Geia, meu amigo... É fatal. Esses dias... Ô, Matana tá aí ainda, Matana? Vou contar uma. Esses dias eu joguei o Challenge... Não, foi no Showcase. Tava jogando o Showcase... Eu peguei dois Goblins Combo seguido. Um e outro. Eu olhei... O cara fez... Mana... Kirk. Eu falei... Não é Besto de Geia, não é Ramuda? Ah, eu tenho chance. Por que que eu muliguei, mano? Nossa, eu ia equipar a mão e cliquei no múliga. Oh, burrice, cara. Nossa, a mão tava boa. Ah... Eu pensei... Que... Múliguei. Oh, burrice. Ai, perde mesmo. Então, mano! Ah... Caramba. Oh, burrice. O pior é que a gente conhece o player comete algumas misplanes por bobeira. É, mano. Ah, comprei, mas tipo... Eu teria uma carta a mais e um CS a mais, né, mano? Eu levei até um susto quando a minha mão mudou aqui. Nossa, eu pensei... Eu olhei pra mão... Coisas de Magic Online, né, cara? Coisas de Magic Online, né, cara? Coisas de Magic Online, né, cara? Matana, cara, isso é uma pergunta muito boa, mano. E a resposta é sim. Eu tenho gostado mais de jogar os competitivos. Tenho me dado bem. Eu fiz alguns challenges bem negativos no começo. Falta de prática, nervosismo. Apesar de me achar experiente, eu não vi assim, né? E aí, depois do Popper Challenge, eu dou uma chave em mim e eu quero ter a chance, sabe, de jogar um Pro Tour um dia na vida. Pode ser daqui a 10 anos, mas eu quero ter essa chance. Hoje, pelo menos, é uma coisa que eu gostaria muito. E aí, eu passei a jogar. Eu me esforcei, arrumei um horário no meu tempo, né? Você que sabe como que é. Tem que ser, às vezes, jogar umas ligas na madruga. A gente quer jogar o torneio, a liga e tal, mas não tem tempo pra jogar. Tá ligado? A gente não tem tempo pra jogar. E aí, eu arrumei um horário aqui na minha agenda, com filho, esposa, casa e tal. Arrumei esse horário pra jogar mais competitivo. Joguei o Showcase. Eu tô jogando o Popper Challenge quase toda semana. Semana, por exemplo, eu joguei dois. E a ideia é isso, mano. Eu gosto muito dessa parte competitiva. Eu amo Magic pela diversão. Mas a parte competitiva do Magic, né? Não tem como... Agora, deixa eu pensar, ó. Primeira coisa aqui, eu acho que eu vou buscar uma mana. Eu não vou setar o Algor. Eu não quero perder nada de momento. Agora aqui. Eu posso fazer e perder um Land. Mas aqui eu acho que eu vou fazer um Brainstorming porque eu quero um Anula. Ah, não era bem isso que eu tinha em mente. Aqui eu acho que uma Terror eu posso jogar fora. E essa Loren eu posso deixar no topo. E aqui eu vou fazer a Algor pegando a Loren. E aí, tipo, vou dar outro turno pra ele. Aqui eu não tenho muito o que fazer. No máximo, fazer. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou fazer a play errada, tá, amigos? Não façam isso. Por isso, eu vou levar um Land. Pronto. É isso. Passa demais. A evolução vira rápido. Você vai ver. Mano, eu acho que... Não me achando. Mas eu acho que essa evolução chegou, Matana. Eu joguei... Entre pós-Itália e Itália. Eu joguei quatro challenges, quatro challenges seguidos negativos. Em semanas diferentes, assim. Não foram seguidos, mas... Tipo, eu joguei numa semana, passou 15 dias, joguei outro. Eu fiz quatro challenges negativos. Tipo, 33, 40. E aí, depois disso, fazem uns cinco ou seis challenges que são todos positivos. Cop 16. Ontem mesmo eu joguei o challenge. Eu tava bem na última rodada. Eu ia ficar ali, tipo... Se eu ganhasse, eu ficaria décimo ou algo assim. É... Décimo primeiro. Não ficaria ruim, não. Quanto tá custando essa terra? Quatro. Eu acho que eu não quero a outra terra. Caramba. A terra custa menos. Ó. Um. Três. Brainstorm. Esse bucho joga fora. O bref o Apple tá estranha. Ela eu vou acabar... Já que o gorila eu não posso jogar fora. A manca que é bref... Vamos deixar assim. Como eu não tenho a nula... Não vou blefar aqui, tá? Passar assim. Sem a nula não adianta eu ficar blefando e nada, sabe? Vamos jogar o jogo. Já tem algum deck preferido ou você transita fácil? Mano, eu tô jogando sempre com decks diferentes. Acho que é algo que eu costumo fazer em live. E eu gosto de jogar com vários pra treino, mano. É sempre bom saber como estar do outro lado da play, sabe? Acho importante. Fala Ertai. Boa noite, irmão. Boas. Eu joguei de Grix Affinity. Eu joguei ontem de BG Gardens. Joguei semana passada de... Mono Red. Joguei ligas... Joguei de Calgates. Pra mim isso é bem tranquilo. Não é um problema, não. Pra que é bloco? Familiar é um deck muito bom, Cezinha. Mas é um deck que depende de muito tempo. E jogar um challenge de, tipo, igual ontem, sete rodadas de Familiar... Não é algo que eu tava querendo, não. Cara, eu tomei um End de Festives. Eu vou dar esse raio aqui. Eu vou dar esse raio aqui. Ah, outra. Vai lá. PG. Ah, são diferentes, Birox. Diferentes, mano. Eu sei que os dois são lentos, mas o estilo de play é diferente. Já fez um End de Festives. Outro, cara? Tá bom. Outro. Qual card tem que ter que estar mais animado pra testar? Ai, ai. Tá mais animado pra testar? Ah, a fada... Eu não vi seu vídeo de hoje ainda, mas eu já deixei ele reservado aqui pra assistir. E ainda, essa fada, eu quero testar ela em alguma... Groselha, principalmente. Eu comentei no meu vídeo lá que ela... É uma carta muito legal pra você buildar alguma groselha com disputa. Cara, se você faz disputa, né? Ela volta pro jogo no mesmo turno. Sabe? É muito da hora. Ela fadinha, eu acho bem legal. O bichinho artefato que, quando entra, descarta. Que parece muito bom. Cara, que eu não queria tanto comprar três, mas não posso, né? Cadê ela quando? Isso! Isso! Muito boa! Muito boa! Combina! Cara, eu vou bater no cinto aqui. Então, essa aí a gente tem que fazer um bolão, né? Bane quando isso? Mas já vai... Mas aí já vai pra três cores. Tá juntando um recurso ali, beleza? Eu vou ciclar. Eu não vou gastar cinco manas pra isso. Uma mana. Embaralhar esse deck. Vai lá. Quebra o pauper. Eu acho que é diferente. Akira! Assistiu o meu vídeo de hoje, mano? O vídeo que eu postei hoje é que eu postei. Três, mano. Almes. Deixa quieto esse aí. Ó, o Gorila Xamã fez diferença. Ah, jogando sempre em volta das minhas... Pois é. Galvanic. Aí uma na mão aí não fez play porque eu tenho agora, né? Vamos, vamos. Dá um CS deck. Bora, Diego. Me deu turno, Diego. Me deu turno. Você ouviu? Ouviu? Deu o Spell Pierce. Deram na mão. Bora, deck um Bolt, então. O melhor que o Bolt, eu acho. Ou não. Deck do Spock. Nunca vi o Spock perder com esse deck, rapaz. Nunca vi. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto